Será que a Lívia vai gostar? Eu acho que vai ser uma boa lembrança para o nosso primeiro beijo, hein? Não vai fazer nada de errado, né Alex? Cadê a Lívia, hein? Ela tá demorando. Sabe o que ela viu? O bilhete. O bilhete tá muito mais romântico do que só uma mensagem de celular, né? Karen! O que é isso tudo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL